A Polícia Civil divulgou o retrato falado de um dos homens suspeitos de um estupro coletivo ocorrido na Zona Sul de Natal uma semana passada. A repórter Juliane Barreto tem as informações no ar. Segundo a polícia, o caso aconteceu na última sexta-feira à noite, nas proximidades do prolongamento da Avenida Prudentes de Moraes, no Conjunto San Vale. Na terça-feira, a polícia divulgou um retrato falado de um dos suspeitos. Ele teria cabelo encaracolado, pele morena, lábios finos, nariz afilado e mais ou menos 1,70m de altura. Foi o que a vítima conseguiu lembrar, mas ela relatou à polícia que, na verdade, o crime foi cometido por três homens. Ela e o marido seguiam de moto em uma rua perto do Parque Donival do Monte, quando perderam o controle do veículo, após os criminosos jogarem um pedaço de madeira na pista. O casal foi rendido, levado até o Matagal e o homem foi amarrado, enquanto a mulher era violentada. Segundo a vítima, os três homens fugiram utilizando a moto do casal e também um cavalo. Logo após a denúncia, a polícia realizou diligências na região, mas não conseguiu localizar suspeitos. Juliane Barreto para o Patrulha da Cidade. Obrigado, Ju. Obrigado, obrigado. A polícia está investigando, já tem, já através dessa foto, desse retrato falado, já citei mais ou menos aí como chegar a esse vagabundo e os outros dois que estiveram com ele praticando esse ato triste, tá? Horrendo que é o estupro. Ó, tem gente que...